Esse outro que a gente não gosta em nós, como se fosse um resto que não compõe a nossa imagem bonita no espelho, ele tem que ser expulso. E aí, ao ser expulso, ele se transforma em um objeto externo. Só que é falso. Nunca houve esse objeto fora do corpo. Ou seja, aquele objeto que buscamos para completar o nosso corpo nunca saiu de nós. Apenas não estava integrado à imagem. Tem uma cena de um filme que mostra isso muito bem. É um filme que alguns de vocês certamente assistiram. O primeiro, pelo menos. Que se chama Alien, o oitavo passageiro. Eu vou mostrar para vocês essa cena e vamos comentar essa cena. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Eu gostaria de comer algo mais, mas... Agora eu vou ficar com a food. Você sabe o que é feito. Eu não quero falar sobre o que é feito. Eu vou comer isso. O que é feito? O que é feito? O que é feito? O que é feito? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Ora, o que vai acontecer? É que, no fundo, todos gostamos do cabelo bonito que a gente vai cuidar no nosso espelho, mas ninguém gosta, por exemplo, quando vai em uma casa, no hotel, em algum lugar, e encontra aquele grumo de cabelo no ralo, né? Meio molhado, meio nojento. Ou então vai comer, chega uma sopa pra você no restaurante e tem um longo fio de cabelo na sopa. Isso dá nojo, não é? Ora, é o mesmo cabelo, mas a gente percebe como esse resto em nós, ele produz efeitos inquietantes. E aí E aí Tchau, tchau.